O que a gente vai fazer agora? Nós vamos exibir todos os suportes que existem no banco na nossa listagem de suportes na Vue. Então, na última aula, a gente criou aqui o nosso suporte-controller, a gente pegou todos os suportes, ou seja, tudo que estiver no banco, independente se tiver um milhão de registros, depois a gente vai ver a paginação e tudo mais, e mandou isso lá para a Vue nessa variável chamada suportes. Então, a gente criou uma variável com o mesmo valor dessa variável. Ou seja, criou o índice do array com o mesmo valor da variável. Isso que a função compact faz. Vamos lá na nossa Vue. Abre com a nossa Vue de suportes. Contou preto. Aqui a listagem dos suportes. Bom. E aqui então a gente vai fazer um loop. Como a gente faz um loop aqui, vou fazer um abrigo PHP, etc. Não, esquece. Se você viu algum arquivo de Blade aqui, faz abertura de PHP dessa forma, está muito, muito, muito errado. Você nunca vai fazer isso. Você não faz abertura de tag PHP aqui, porque se abrir, algo errado não está certo. Então, aqui a gente faz um for it. Então, sempre que você vê esse arroba, a gente está utilizando uma diretiva. Então, faço um for it. Aqui eu quero fazer a listagem. For it. Aqui eu vou pegar o nosso suportes. Que é a variável que eu passei para cá. Suportes. E vou jogar para dentro de suport. Beleza? E para fechar o nosso for it, faço um end for it. Apenas isso. Bem simples. E agora a gente consegue imprimir todos os valores do nosso suport. Então, só vou deixar isso aqui dentro de uma table, só para ficar organizadinho. Então, vamos colocar uma table. Não vamos preocupar com ela. Vou ter nosso t-hat. T-hat. Temos aqui o nosso t-h. Vai ter o id. Vou listar. Vamos listar também o assunto. Aliás, o id não precisa. Então, vou listar o assunto. Vamos ter o status. Vamos ter a description. E por último, as ações. Justamente para a gente ver os detalhes de cada suporte. E aqui no t-body. Aí vamos ter a listagem em C. Aí eu pego esse for it. E dentro do nosso t-body. Alinhar aqui um britinho. Aqui agora vamos ter o nosso tr. Para fazer o loop. Vamos ter o nosso td. No primeiro td, eu vou exibir o conteúdo. Para imprimir um valor, a gente faz dessa forma. Então, se eu estou imprimindo. E um ponto interessante dessa impressão aqui. É que mesmo que eu passe para com a entidade HTML. Ou seja, conteúdo HTML. Com o script malicioso, etc. Dentro de um XSS. Isso daqui já utiliza aquele HTML entities. O que ele faz? Ele retira. Ele converte esses valores para a entidade HTML em si. Depois eu mostro que o defubular o Vultiprodege. Utilizando essa impressão aqui. Contra-ataque do tipo XSS. Vamos imprimir aqui previamente o nosso... Assunto. Então, Subject. Depois que a gente imprimir. Vamos imprimir o status. Apenas o texto. E vamos imprimir a descrição. Que é o Content. Ou Buddy. Buddy que eu coloquei. E temos outro td. Simplesmente para ter as ações. Por enquanto, vou colocar só uma setinha. Beleza? Então, vejam a listagem bem simples. Eu venho aqui agora e atualizo. Aqui, não tem nada para listar. Porque, obviamente, eu não tenho nenhum suporte definido. Então, vamos em nosso banco. E vou criar um suporte. Em nossa tabela de suportes. Aqui, vamos criar um registro. Deixa eu ver como é que eu criei aqui mesmo. Em adicionar. Aí, eu não coloco. Assunto. Colocar qualquer coisa. Status. Tem que ser um enum. Então, vou colocar o status A. O Buddy. Eu vou colocar... Eu primeiro... Support. Eu create that. Vou deixar ele imprimir. É, setar automaticamente. Vou ver se ele aplica aqui. Ó, deu certinho. Beleza? Vamos atualizar aqui para ver. Tá aí. Eu venho agora na nossa listagem. Veja que já listou aqui, ó. O nosso suporte. Tudo bonitinho. Legal. Então, veja que a listagem, ela é extremamente simples. Não tem muito segredo. E aqui a gente está utilizando já o Blade da melhor forma possível. Lembre-se, nunca faça abertura de tag PHP. Você fez isso, tem algo bem errado. Eu falei da questão de... XSS. Por exemplo, vou mostrar aqui agora. Já aproveitar, que ainda dá tempo. Vou criar aqui uma variável... Maliciosa. Chamada, por exemplo... É... XSS. Então, está aqui bem comum. Nessa variável... Eu vou colocar um script, JavaScript. E simplesmente vai dar um alert. Mas podia sumir o conteúdo, roubar a sessão, fazer qualquer coisa. Então, vou dar um alert. Ou um hacker. Deixa a nossa tag de script. Beleza. Se eu passo isso daqui lá para o nosso view. Então, vou passar o nosso XSS para lá. Aqui, ó. Vou vir em qualquer lugar e vou imprimir o valor dessa variável. Como que eu imprimo? Vou imprimir da maneira de fundo o larval. Vou imprimir aqui o conteúdo de... XSS, que é a variável que eu passei para cá. Beleza? Se eu venho aqui e atualizo... Olha aqui o que ele imprimiu. Ele converteu isso. Se eu dou um control... Olha aqui o que ele converteu, ó. Ele converteu para a entidade HTML, que é bem importante para proteger a gente. Eu utilizo justamente ele em type... É HTML em type. Realmente aquela tag... Aquela função do PHP. Ele vai expor default. Ver se o script está certinho. Script. Beleza. Será que se eu pego esse script aqui, ó? Vou dar um F12. Vem aqui em console. Solo ele. Ver se está certo e está errado. Eu não coloco o script. Eu coloco o alert, né? Só para ver se o alert está certinho. Aí. Beleza? Vou aumentar o zoom aqui. E se eu... Se o larval não tivesse feito essa preocupação. Se eu tivesse apresentado um PHP echo aqui. Seria um erro gigantesco. Então o que que aconteceria? Eu venho aqui, ó. E utilizo um PHP. Ou assim, ó. Se dá na mesma. Veja que nossa página já foi atacada. Com XSS. Ah, mas tem algum caso. Onde eu tenho a certeza que esse dado. Ele realmente é uma informação. E não vai prejudicar a minha aplicação. A informação que o admin colocou. Enfim. Então para esse caso. Para não fazer essa conversão. O que que a gente pode fazer? Você faz a impressão. Dessa forma. Mas com muito cuidado. Porque fazendo assim. Ele vai usar um echo normal. Então isso aqui coloca a nossa aplicação em risco. Vou bem que atualizo. Olha só que a nossa aplicação foi atacada. E obviamente. Esse script aqui. Ele é relativamente simples. Porque eu estou simplesmente dando um arte. Eu podia fazer um document.body. E limpar todo o body. Podia ser mais sutil ainda. Roubar a sessão. Podia simplesmente deixar rodando o script em background. Enfim. O céu é o limite para esse tipo de ataque aqui. Fazendo dessa forma. Já está totalmente protegido. E veja que por default. Imprimindo aqui as coisas do jeito certo. A gente já está bem protegido quanto a isso. Deixa aqui ok. Removo aqui o nosso script malicioso. Emprimindo aqui o nosso xss. Beleza. Então a gente está trabalhando da forma mais segura possível. Lembrando que o Laraf já entregou isso para a gente de graça. Lighting. E aí E aí